Aô meu parceiro Rogério, vamos cantar um modão aí pra esse povo não? Fala meu amigo Ricardinho, lembrar um sucesso das antigas Ora sim então Simbora Olha o nosso amor valer Quando a gente fez a primeira vez Mindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando tem por mim, eu estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor De sentir você no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Olha o nosso amor valer Quando a gente fez a primeira vez Lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando tem por mim, eu estava assim Preso no seu laço Preso no seu laço Me perdi de amor Simbora Seu coração Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra sempre, seu homem